Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e o plano continua né, o plano segue, olha duas cascatas juntas, caramba, é isso aqui para mim é novidade, interessante essa ideia aqui, gostei disso aqui, depois eu vou fazer uns testes nisso aqui, vamos ver o que dá para fazer, vamos lá, está pingando aqui, a etanol que está vindo lá de cima, vamos dar continuidade aqui no nosso plano, eles estão fechando essa parte aqui de baixo, só que está juntando um monte de líquido aqui né, nessa parte inferior aqui, então o que eu vou fazer, eu vou dar um espaço aqui nessa parte de baixo, tá, e eu vou começar a plantação a partir daqui ó, então eu vou fechar essa área aqui ó, começar a plantação a partir daqui, porque aí essa parte aqui de baixo vai pingando outras coisas e eu vou me virando com essa parte aqui de baixo depois, eu me preocupo depois com isso aqui, né, mas para iniciar essa plantação aqui, o ideal era que eu fizesse um padrão né, era que eu desenvolvesse um padrão para que ficasse entre aspas automático, deixa eu ver como é que está essa situação aqui, deveria entrar pelos cantos e deixar o meio livre, ou entrar pelo meio e deixar os cantos livres, porque o meio seria, esse aqui não está no meio da tela né, deixa eu ver aqui ó, é, está vendo, não é exatamente no centro, é um pouco deslocado para a esquerda esse centro aqui ó, então eu acho que seria legal entrar pelos cantos e deixar só o meio construído, acho que eu vou fazer isso, então eu vou entrar por aqui ó, deixa eu abrir dois aqui de distância, deixa eu ver se alguma parte aqui do, do neutrônio vai me atrapalhar, aparentemente não, né, e aí vamos dar essa descida até lá embaixo, por aqui, e poste de bombeiro desse outro lado, até aqui, por enquanto né, isso aqui é para desconstruir, quando tiver um tempo, certo, e do outro lado a mesma coisa, vamos ver se tem neutrônio aqui que me atrapalha aqui, dessa distância, seria aqui, tem uma escadona que já está, então beleza, essa escada aqui, mantém ela, vai até lá embaixo, e um poste de bombeiro ao lado, para a gente dar continuidade no processo, vamos ver se até o final desse episódio aqui, sai alguma coisa né, até aqui por enquanto, essas escadas aqui só para me atrapalhar né, aqui eles trocam, deixa eles construírem mesmo aqui, depois eu troco direto por cima, esses dois caras aqui tem que ser fechados, para eles parar logo né, de soltar o dióxido de carbono, e como eu falei, vamos começar a partir daqui então, então, vou fazer desse lado aqui ó, aqui vamos precisar de blocos de horta, tem muita terra aqui, 485 toneladas né, 485 toneladas de terra, e aí a partir daqui a gente vai fazer um módulo padrão, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este é o módulo padrão, certo, para plantar o lírio, acho que é 3 de altura né, o lírio, então tem que desconstruir isso aqui, e vamos dar prioridade aqui, nessa área aqui ó, para desconstruir isso aqui primeiro, tá, lembrando que essa, essa, esse bloco aqui, essa, essa área aqui de bloco adiabático vai sair depois tá, aqui eu só tô definindo qual que vai ser a minha distância aqui, é, aqui não tem semente de lírio né, nesse mapa, não tem, mas eu vou trazer, calma aí, vamos lá em Madarra, estamos focados hoje em sujade hein, em postulaco, desculpa, sujade tem que esperar lá o magma, é, solidificar, vamos colocar aqui para entregar lá, sementes, devo ter bastante, semente de, aqui ó, lírio milagroso, toma, permitir uso manual, beleza, só deixar cair lá agora, voltando em postulaco, aí aqui o nosso módulo, ele vai ter este tamanho aqui ó, tem que ter 3 de altura para o lírio né, e aí ele vai ficar aqui, por que que eu vou colocar isso aqui, para recolher, é verdade, para recolher as sementes, então, para recolher automático, porque eu não vou colher tá, não vou colher, vou levar, vou deixar todos, porque senão os duplicantes, na verdade eu posso até deixar colher sim, posso até deixar colher, porque se eu deixar uns duplicantes aqui, não tem problema, posso deixar colher, porque aí vai chegar o momento que eles não vão ter mais o que fazer, então seria aqui, e aí o próximo módulo, ficaria aqui, acho que é basicamente isso, deve estar chegando semente, ó, chegou 36 sementes, vamos começar o plantio, mesmo ainda não funcionando né, porque eu preciso remover esse dióxido de carbono, eu vou colocar aqui no meio, aqui a remoção, que aí o cloro vai descendo, e esse cara aqui volta a soltar, porque tem 18 kg de dióxido de carbono aqui, vamos fazer aqui um sistema aqui no meio, mais para cima um pouco né, aqui ó, aqui mais ou menos, deixa eu colocar aqui uns blocos de malha, 3 de altura tá bom né, fazer aqui mais ou menos ó, aí eu preciso aqui, para fazer um módulo de remoção, eu poderia deletar também esse dióxido de carbono com portas né, não preciso exato, porque seria mais rápido inclusive, vamos no modo convencional vai, é porque eu não sei que altura que vai chegar isso aqui, quer saber, vamos deletar com portas, tiro isso aqui, aí aqui eu coloco, fazer assim ó, 1, 2, 3, 4 de altura, e aqui também, 1, 2, aí, vai deletar muito isso aqui hein, e aí o restante que sobrar depois eu retiro com o removedor de dióxido de carbono, vai ficar dessa forma, aí eu isolo as laterais, não, esse bloco aqui demora muito para construir, bloco normal, aqui, e aqui, certo, aqui o objetivo é deletar mesmo a bagaça, mas estou construindo rapidinho, vamos ver aqui ó, eu posso, posso ligar isso na energia? Posso né, vai ficar, ah não, não, é besteira, é besteira ligar isso aqui na energia, não faz sentido, aí eu posso fazer um sistema só, para as duas portas, eu posso fazer o seguinte ó, eu acho que dá para fazer com um buffer né, é o buffer ou é o filtro? Acho que é o buffer, quer ver eu errar? Tenho certeza que eu vou errar, um buffer de cada lado, aqui, e aqui a mesma coisa né, aqui, e aqui, e aí eu posso usar um sinal só para tudo eu acho, e aí aqui eu posso usar um sinal aqui, na verdade esse aqui depois ele vai vir lá de baixo né, então esse sinal vai aqui, esse sinal vai aqui, esse sinal vai aqui, esse sinal vai aqui, e esse sinal volta para lá com uma porta não, acho que é isso né, não é quando você tem a impressão que você errou a porta, vou com essa impressão, vai entrar essa prioridade aqui, eu acho que eles conseguem construir tudo, porque as portas, não, eles não vão conseguir construir tudo, porque as portas de cima vão, vão travar primeiro né, tirar as portas, depois eu, depois eu construo as portas de volta, de baixo para cima, mas se eu tirar a porta, eu deveria tirar os blocos né, que aí dá menos trabalho de construir, de volta, aqui ó, estruturas, tirar os blocos aqui, acho que é mais fácil ó, dessa forma, começar a deletar esse dióxido de carbono, enquanto eles vão fazendo isso, vamos voltar aqui, o lírio vai ser entregue, certo, acho que aqui basicamente, não, pera aí, o módulo básico não é esse né, o módulo básico, preciso retirar depois essa, fazer uma logística aqui, o módulo de transporte, aqui pode ser tudo de cobalto, não tem problema, ele já vai ficar aqui do ladinho, certo, e a ideia é que ele vá para cima ou ele vá para baixo, a ideia é que ele vá para cima, tem bastante cobalto, acho aqui viu, a ideia seria essa, que na verdade tem que passar um né, passar um para os dois lados, assim, e a energia, aí já pode ser cabo condutivo, a energia também né, passando um para cima e um para baixo, que aí fica mais fácil de colar, acho que é isso, pera aí, deixa eu fazer aqui em linha reta, aqui assim, ver como é que ficou essa brincadeira aqui, já está até funcionando, me respeita pô, aqui eu vou diminuir para 2 segundos, e copiar em todos, acho que está invertido, acho que a porta está invertida mesmo, tinha que ser uma porta de filtragem né, não a porta de buffer, sabia que eu tinha invertido a porta, eu sempre inverto, mas aqui funciona desse jeito aqui, mas eu vou trocar as portas, é porque, não, está certo pô, está certo, é que eu coloquei muito baixo mesmo, é porque elas estão sem energia, aí abre todas, e aí vai fechando uma de cada vez, é isso mesmo, é que eu tinha colocado 2 segundos, é pouco para as portas não energizadas, era pouco, mas assim está tranquilo, agora é só fechar as laterais, aqui, 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 e aqui, está certo, está certo, é a porta buffer mesmo, é que eu sempre confundo a porta para fazer esse sistema aqui, para deletar gás, isso aqui, mano, vai deletar uma quantidade absurda de gás, ó, no final ali vai estar deletando, ó, 16, 32 quilos, vai estar, não, é mais, é mais porque ainda não construiu o bloco aqui, ó, só que vai diminuindo, né, conforme for deletando vai diminuindo, ó, vamos ver quanto é que vai ficar de gás aqui no final, ó, aqui ficou com quase 50 quilos de gás de cada lado, ó, quase 50 quilos sendo deletado por vez, certinho, aqui pode fechar, para parar de pingar lá embaixo, certo, e eu acho que esse primeiro módulo aqui já está pronto, conforme for descendo o dióxido de carbono, vai liberando espaço para o cloro, né, que já está esperando ali para ser utilizado, ó a altura que o cloro já subiu, ele estava lá embaixo, ó, onde é que ele está agora, já chegou na parte central da base, esse asteroide vai virar inteiro cloro, tá, essa área aqui eu posso remover inteira, isso aqui não existe mais, né, que eu ia armazenar comida aqui, depois acabei desistindo, então isso aqui tudo não existe mais, e a gente dá continuidade agora nessas construções, saco, viu, essas paredes aqui, elas vão me atrapalhar, mano, essas escadas aqui, peraí, o lírio dá para fazer um para baixo? O lírio é dois de altura, por quê? Ah, é o caniço que é três, pô, vou pôr aqui então, ó, aqui e aqui, aí eu cancelo esse e cancelo aqui, aí eu consigo passar direto por essa escada aqui, tranquilão, só trocar esse cabo aqui de lugar, esse cabo vai aqui e desconstrói aqui, prioridade 9, nessa brincadeira, e aí está feito o meu módulo de plantio de... Agora eu preciso esquentar, né, porque está frio, está frio pra caramba, esse vulcão aqui ele vai me ajudar, então eu já deveria estar abrindo aqui para essa temperatura começar a espalhar, então pode abrir aqui e aqui, e aqui, ó, vamos ver quanto é que está deletando aqui, já abaixou para 9 de um lado e 6 do outro, né, 15 quilos, já abaixou, mas a quantidade de dióxido de carbono também diminuiu muito aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa soltando o gás da errada aqui, esse cara aqui tem que ir embora também, ó, foi uma arola de oxigênio poluído infectado, eu até posso usar ela, né, mas não precisa, mano, está vindo muito oxigênio do outro asteroide, eu vou tirar isso aqui, fazer uma escadinha aqui nesse ponto, isso aqui pode desconstruir tudo, isso aqui também, isso aqui também, na verdade aqui era tudo, eu coloquei só estruturas, né, aí pode remover tudo, vou dar um K9 para limpar aqui, opa, chegou mais coisa na impressora, vamos ver o que liberamos nesse episódio, imprimir, temos luva básica, o que mais? Porra, só isso? Tá, tá miguelando, hein, Clay? Tava melhor quando foi lançado isso aqui, por que dando tá vindo essa água aqui, hein? Que estranho, eu preciso começar a pensar em mudar de lugar as coisas aqui, ó, aqui não preciso mais de desodorizadores, então vamos tirar todos, certo? Eu já tenho alguma plantinha para pôr aqui? Não. Acho que eu tirei para mandar as sementes de volta para lá, né? Eu espero que eu tenha tirado. Não, não tirei, as sementes estão indo e voltando. Ah, mano, peraí, aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Ó, eu acho que se eu aumentar até um pouquinho esse tempo aqui, ó, acho que seja até melhor, porque vai entrar mais dióxido de carbono aqui, poderia aumentar isso aqui, acho que eu vou dobrar esse tempo, vou dobrar para 10. Copia e cola em todos, porque eles vão ficar abertos mais tempo, ó. Aí, ó o tanto de dióxido de carbono que entrou aqui agora. Na verdade, eu deixaria 10 só no primeiro aqui, é, no segundo em diante está muito tempo. Esse aqui eu colocaria 5. Copia e cola aqui, ó. Aí, ó, é 10 segundos só no primeiro para ficar aberto um tempão. Aí, ó, assim ficou melhor. Dá até para diminuir aqui, talvez, para 4 segundos. Copia e cola. Aí, melhorou. Porque aí fica 10 segundos aberto, e depois as outras portas fecham de 4 em 4 segundos, ó. Perfeito. Aí, ó. Dá tempo do dióxido de carbono entrar mais, né. Bom, estava a média de 18 quilos aqui, ó. Já abaixou para 12. Né, o que vai fazer isso? Vai fazer com que o cloro comece a descer. Já deve estar descendo já a essa altura. Ó, já limparam aqui. Deixa eu colocar uma escada aqui para eles poderem acessar essa parte inferior. E vamos fechar aqui agora, ó. Não preciso de você. Bom, quanto à temperatura aqui, né. Reparem que, no geral, esse asteroide é frio. Certo? No geral, esse asteroide é frio. Mas a regra básica do Oxygen Not Included é que sempre a temperatura vai subir. Essa é a regra básica, tá. A temperatura sempre vai subir. E a média de um asteroide, se você não escavar nada, não fizer nada, vai ser... É que depende, né. É que esse aqui não tinha núcleo quente, né. Mas com o núcleo quente, se você tirar o... Não tirar o isolamento, a média do planeta vai ficar ali mais ou menos em 80, 90 graus. A média do asteroide inteiro. Vai ficar mais ou menos nessa temperatura. Só que aqui a gente não pode esperar por isso, né. Porque aqui nós temos, ó, se você reparar bem e deixar rolar, nós temos aqui, ó. Tem menos 10 aqui, né. E aqui tem menos 10 também, ó. Então, o ideal é que eu comece a bombear isso. Que eu isole, né. Essas que estão gerando frio. E comece a mandar embora. Esses gelados aqui, comece a mandar embora lá pro asteroide principal. Talvez faça uma armazenagem infinita lá, desses líquidos. Eu posso até mandar com uma bomba só, provavelmente. Então, vamos fazer isso. Vou fazer um... Não sei se eu faço aqui um armazenamento. Eu vou fazer, eu vou fazer sim. Acho que já tá até no esquema aqui. Eu preciso de algumas portas aqui, de metal. E aí... Aqui... Na verdade, essa tem que ficar aqui, né. Tem que desconstruir isso aqui, ó. Vou fazer um lado só, tá. Não vou fazer os dois lados, não. Perda de tempo. Vou fazer só esse lado aqui. E lá de cima também. Vou isolar já. Vou subir aqui uma escada. Que ela pode subir por aqui. Aí, dessa forma. E aqui eu já começo o isolamento já. Aqui. 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 Certo? Até aqui precisa ser... Bem isoladinho. E aqui em cima eu posso fechar com blocos. Dessa forma. Opa. Aqui. Aqui tem que ter um bloco, né. Assim, ó. E aqui tá quase pronto, né. Infelizmente não tem uma gota aqui de água aqui. Esse cara aqui também tá dormente. Tem que esperar ele voltar ativa. Mas tudo bem. Vamos fazer a dorzinha aqui. Hoje dá um trato aqui em sujade. Sujade não. Pusto lá. Eu devia ter feito os dois pro mesmo lado, né. Eu só copiava esse aqui e colava aqui. Mas de qualquer maneira eu tenho que remover o... Não tem muito que ser feito, não. Aqui. Aqui. Aqui e aqui, né. Tanto faz, porque depois eu vou pôr uma porta aqui, ó. O importante é fazer a pressurização. O resto é... É firula. Fecha aqui. E fecha aqui. Pra parar com essa... Né, essa sangria desatada aí de... De gelo, né. De frio. Nesse planeta aqui. Bom, e aí tem esse cara aqui. Que ele tá liberando a 30 graus. Também tem que mandar embora. Esse aqui. Porque 30 graus é pouco. Né, o lírio milagroso precisa pelo menos de 45. 35. Né, então... Não rola. Não vai rolar. Então esse aqui também tem que ir embora. Eu abri desse lado aqui. E aí eu só copio e colo o... O desse aqui, ó. A porta vem pra cá. Ah não, ele tá ativo, pô. Vamos bloquear isso aqui. E já fechar aqui o esquema, né. Tranca tudo. Tem 4 duplicantes aqui. E ele é pra 8, né. 6. Aqui. Vamos trazer mais um. Pra ajudar. Eita, o que que tá de alerta amarelo aqui? Ah, o carregador de transporte. Tira. Tira a semelha de lírio milagroso. Que agora já tá tudo lá. E... Quem é que vai pra lá? Vamos dar uma olhada aqui. No painel. Todo mundo que tá aqui. Vou levar o Leandro pra lá. Que tá sem chapéu. Bem feito. Dar um chapéu pro Leandro de demolição. Ah, ele é escavador. Então... Escavação. Mandar um escavador pra lá, pô. Cadê meu teleporte? Aqui, ó. Preciso trazer mais duplicantes pro asteroide principal. Deixa eu ver o que que tem na impressora. Mais itens, mais itens. Dá alguma coisa rara aí, pô. Amiguelano, Cleio? Hum. Esse eu não tinha, certeza. Lâmpada de teto de bolinhas. Legal. Esse eu não tinha. Dispensa. Cadê? Ele já entrou lá? Não. Bom, aqui a média tá diminuindo, né? Já abaixou aqui pra nove quilos. Mas... Dá pra ver o dióxido de carbono se movimentando pro centro aqui. Mas é porque tá passando dois líquidos diferentes aqui, ó. Olha lá. Aí tá, tipo, jogando o dióxido de carbono pra cima, ó. E não é isso que eu quero, pô. Tá vendo, ó? Eu tô fazendo uma pressurização inversa aqui, mas não é isso que eu quero, não. Deixa eu abrir aqui, ó. Desmonta aqui, desmonta aqui. Porque isso aqui tá fazendo com que o dióxido de carbono suba. Deixa eu ver se o Leandro entrou lá. Porque senão ele vai ficar parado lá até morrer. Aqui, ó. Teleporta. Bora. Isso. Tem que tirar o traje dele aqui e colocar ele pra entrar aqui, ó. Vai lá, Leandro. Pronto. Aí, beleza. Temos mais um duplicante aqui agora pra ajudar. Agora tem cinco. Falta três ainda. Aos poucos a gente vai subindo isso aí. Essa fumarola tem que ficar abertaça, essa aqui. Aí, agora sim. Ó o dióxido de carbono descendo de novo. É, mas essa água não era pra cair aqui. Bom, ela tá sendo deletada, né? Mas realmente não é isso que eu quero. Então, eu vou copiar este aqui. Alguém vai ficar preso aqui, pelo visto? Claro, né? Deixa eu abrir essa porta aqui pra eles passarem. Aí, pra eles jogarem o gás aqui, eu tenho que abrir este bloco e este bloco aqui, ó. Como é que ficou aqui? De gás. É, faltou um gás diferente aqui, ó. Pode ser oxigênio poluído, pode ser hidrogênio. Pode ser... Ué, não trancou aqui? Pronto, trancado. Na verdade, eu acho que eu vou tirar esse... Essa faixa que eu abri aqui, porque eu já comecei a isolar, né? As quedas d'água fria. Então, só vou copiar esse cara aqui. Peraí, deixa eu terminar ele primeiro, que eu já copio tudo de uma vez. Esvaziador de botijão. Aqui pode ser uma bomba com o minério que tiver aqui nesse asteroide, porque é frio, né? Não existe dano de frio nos equipamentos, só dano de calor. Tranca todas essas portas. Deixa eu já puxar o cano aqui pro lado de fora. Já puxa também a eletricidade. Deixar tudo no esquema. Pra eu isolar aqui. Como é que tá os gases aqui? Beleza, tá faltando um gás também. Aqui eu posso jogar oxigênio. Aqui eu tenho oxigênio já pra jogar. Só que eu vou ter que entrar por cima. Vou botar um bloco aqui e abrir este aqui, ó. Acelera esse processo. Lá em cima falta o que aqui? Falta um gás também, né? Que não pode ser oxigênio, porque já tem oxigênio aqui. Eu tenho algum gás que tá parado aqui esperando. Tem oxigênio dos trajes e só, né? Hidrogênio eu não tenho. Tem nada que ter que fazer. É, eu passei esse isolamento aqui, mas... Não fez muito sentido, não. Vou ter que tirar. Deixa cair tudo lá pra baixo. Pode desconstruir todo esse isolamento aqui. Daí eu não tô muito preocupado ainda em construir essa área aqui do lírio, porque precisa esquentar isso aqui, né? Esse vulcão aqui tá dormente, mas quando ele ficar ativo ele vai me ajudar. Já que eu posso passar uma escada aqui, que ela não me atrapalhe. Ela vai ter dois de altura. A planta, né? Aqui, ó. Posso passar uma escada aqui. Que eles conseguem desconstruir toda essa área e não me atrapalha. Plantas morreram, porque tá caindo água em cima. As plantas que tão morrendo são essas daqui. Começar a limpeza. Aqui nem precisa limpar. Vamos ver se eu consigo jogar aqui um oxigênio. Será que tem? Acho que não tem ainda, né? Dos trajes. Não saiu ainda nenhum galão aqui de oxigênio. Eu vou ter que prender algum outro gás diferente. Eu ia ter prendido nessas bombas que eu coloquei aqui, né? Eu posso usar elas ainda. Deixa eu ver se tem... Eu posso... Deixa eu ver. Se eu tirar isso aqui e colocar uma ponte no lugar, fica disponível pra eu retirar, né? Ah, não. Já tem uma ponte aqui, então nem precisa. Só ligar essa bomba de volta. Essa aqui. E aí vai ficar dióxido de carbono. Só preciso de um pouquinho só. Nos dois, né? Dióxido de carbono ali e aqui. Mas eu acho que nesse aqui não vai dar, né? Esse aqui não vai dar. Deixa eu já copiar o que eu fiz aqui. Copia aqui. E cola... Cadê? Aqui, ó. Cola aqui. Pronto. Já estão limpando aqui tudo. Ó, a bomba deve ter parado aqui já com... Aí, ó. Dióxido de carbono. Aí eu só faço uma limpeza agora. Aqui. Subi 10. Ninguém nesse asteroide faz limpeza de cano? Que beleza, hein? Vai fazer agora. Quem é que tá com mais pontos disponíveis? 32, 31... 21 necessário, né? 38 necessário, Pedro. 26, 22 o Leandro. E 21 o Atila. Ah, Atila, sobrou pra você, mano. Deixa eu pôr o chapéu em você aqui de escavador que você não colocou, né? Vai o Leonardo, vai. Ah, tá aqui, ó. Ele gosta. Então, beleza. Encanamento. Pronto. E aí consegue fazer essa limpeza aí pra mim. Pra eu poder começar a super pressurização disso aqui. Aqui em cima preciso ainda fazer a bomba. Aqui. O cano de saída. A eletricidade. Só falta o gás agora. Pra fechar e esquecer. Tá pingando uma água aqui. Tá vindo lá de cima. Deixa eu colocar um bloquinho aqui. Na verdade, um bloco normal. Só aqui, ó. Só pra parar com essa goteira que tá vindo lá de cima. Que ela tá pingando exatamente aqui, ó. E aí tá fazendo essa cachoeirinha aqui. Só pra me sacanear. E aí tá bloqueando toda a passagem aqui do meu dióxido de carbono. Aí, pronto. Parou de pingar a água aqui agora. Deixa eu só secar. Aqui e aqui, ó. Pra deslocar melhor o dióxido de carbono, né? Porque senão ele não consegue passar nesses pontos aqui. Mecânicas, mecânicas. Acho que já dá pra copiar uma linha inteira aqui, hein? Vamos ver até onde vai essa brincadeira aqui. Vou dar um copy aqui. Pimba. Vai daqui até aqui. Certo? E vamos começar essa brincadeira. Então, vamos colando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, droga. Perdi a linha. Perdi a linha. Tá, já temos no começo. Já temos no começo. E aí, essa escada aqui eu já posso ir retirando, né? Não, deixa a escada aqui que ela ajuda eles aí construindo. Deixa a escada aqui. Eu acho que eu já tô com o dióxido de carbono disponível aqui, hein? Vamos lá. Aqui, gás irrespirável, dióxido de carbono, sub-10. Quem tá vindo? Tá vindo um robô, pelo visto. Porque o dióxido de carbono eu tenho. Eu acho que eu deveria passar os banheiros pra cá, hein? Eu acho que ia dar bom se eu fizesse isso aqui, ó. Banheiro. Dá pra colocar aqui... Ih, eu desconstruí o negócio de consertar os trajes. Como é que eu fiz isso? É, Marcelo, tá viajando, pô? Põe de volta aí. Tá maluco? E aí, aqui eu coloco... Putz, dá pra pôr o lavatório de mão também. E aí, os banheiros vão ficar aqui dentro também, ó. Acho que aqui é melhor. Acho que assim é melhor, hein? Aqui é assim. E aqui é assim. E aí eu só copio isso aqui pra cá. Certo? Quatro banheiros é o suficiente. E copio esse aqui também, ó. E aí já fica tudo aqui dentro. Dá pra pôr até lâmpada aqui, hein? Vamos ver essa lâmpada nova que ganhamos? Vamos ver onde é que ela tá aqui. Já vai já entrar na brincadeira. Eu tenho já essa aqui que era antiga, né? Lâmpada de teto de bolinhas. Aí, ó. Pronto. Quem falou que eu não decoro? E é exclusivo, né? Esse aqui é exclusivo. Até que alguém consiga, é exclusivo meu. Aqui e aqui. Certo? Um sensorzinho. Um pra cada. E liga na automação. Só ficou faltando eletricidade. Que tá pertinho aqui, né? Que já tá no esquema. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Aí, ó. E aí eu posso fazer tudo aqui dentro, né? Só coloco lá pra fora o encanamento de volta. Então, vamos fazer o seguinte, ó. É entrada de água por cima e saída de água por baixo. Acho que é o melhor. Nessa situação aí, acho que é a melhor. Então, canos adiabáticos. Pra cima. E pra cá. E vai entrar por aqui. Certo? Então, todos sobem. Dessa forma. Aqui. Aqui. E aqui. E canos de saída descem. Vem pra cá. Que vai entrar por aqui, né? Depois esse cano aqui vai sumir. E os canos de saída descem, claro, né? Pronto. Aí, ó. Certo? Vamos trocar as camas. Porque as camas estão da antiga ainda. Eles jogaram o dióxido de carbono lá? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Pronto. Tá feito. Remove aqui. Tira a prioridade. Fecha aqui. E esquece. Esquece. Isso aqui já era. Certo? Agora vamos no outro. Acho que aqui já foi. Foi sozinho até. Ah, garoto. Muito bom. Foi sozinho esse aqui. Nem precisei. Pronto. Fecha aqui. Não dá pra fechar ainda. Tem que terminar essas construções aqui, ó. Beleza. Deixa eu reparar. Colocar o reparador de trás daqui que eu tô preocupado. Eu já trouxe o vidro pra cá, tá? Ó. O vidro já tá aqui, ó. Né? Porque o vidro tem que tá na área interna aqui, né? Da base. Não pode tá na área externa. Porque senão, como é que eles vão buscar o vidro do lado de fora sem traje? Ah, que ótimo. Essa porta não tava trancada. Será que vazou daqui? Ou... Não, não vazou. Tá, sai daí, rover maldito. Vocês vão tirar daqui meu oxigênio? Tranca essa porta aqui, alguém? Tranca essa porta, mano. Tá tudo trancada, menos essa. Aê, obrigado. Ufa. Aê, manteve ali. Construíram tudo aqui? Não, ainda não. Só falta esse aqui, ó. Construindo esse aqui, eu tranco aqui em cima e esquece também. E lá embaixo, vamos ver como é que ficou o daqui de baixo. Já tá quase tudo pronto, né? Como é que ficou? Hum, já subiu aqui um de altura. Putz, aqui tá fácil, hein? Acho que se eu abrir aqui, dá bom. Se eu abrir aqui, eu acho que o dióxicarbono entra aqui. Porque o... Esse oxigênio poluído não vai sair daqui. Né? Não tem como ele sair daqui. Acho que deu bom. E aí o dióxicarbono já entra aqui. É só abrir essa porta pra tirar essa... Essa água poluída que tá aqui, ó. Ah, droga. Perdi aqui o... Vamos ver se eu abrir a porta e se ele volta pra cá. Tem que descer essa água aqui, ó. Vamos ver. Só vai parar aqui. Quando isso aqui parar de emitir, né? Porque aí dá pra esperar essa água poluída evaporar um pouco. Mas a pressão tá muito alta ainda de dióxicarbono. Tem que esperar ele terminar. Vou deixar aqui aberto e vamos ver o que acontece. É, realmente não teve jeito, ó. O dióxicarbono ficou aqui. Aqui em cima ficou também. Então vou ter que fechar essa porta aqui agora. Trancar. E esperar algum dos trajes soltar um tanque de oxigênio aqui. Não preciso ir atrás, não. Já, já solta aqui. Deixa eu só priorizar, né? Os trajes aqui antes que eu esqueça. Traje de chumbo desgastado. Infinitamente. Dá até pra fazer uma automaçãozinha aqui depois. Já deixei até a altura, né? Pronto aqui. Mas por enquanto não precisa me preocupar com isso. Senão eles já estão construindo a parte interna dos canos. Acredito que... Tá, já, já eles terminam isso aqui. A porta aqui foi fechada. Eu preciso de um galão de oxigênio pra tirar ali. Eu acho que esse cara... É, ele tá tentando aqui, aos poucos, voltar a soltar o cloro. Caramba, tinha muito dióxicarbono, né? Eu deveria ter tampado esses dois caras aqui, ó. Assim que eu cheguei neles, eu deveria ter tampado. Porque, nossa, eles soltam muito dióxicarbono isso aqui. Ó, 544 gramas por segundo eles soltam. É muita coisa. O tempo que eles ficaram abertos... Nossa, eles soltaram muito dióxicarbono. Ó, voltou de novo a ter oxigênio poluído aqui. Vamos tentar mais uma vez abrir essa porta. E ver se... Se dá pra aproveitar aqui sem precisar trazer pra cá. Apesar que do jeito que eu fiz aqui agora, eu poderia só... É... Soltar o dióxicarbono aqui, né? Com os tubos. Mas eu acho que não vai precisar, não. Tem dois rovers meio presos aqui. Deixa eu pôr o Leandro aqui na prioridade de escavação. Já que ele gosta. Aqui, ó. Ele tá com pecuária. Não, escavar muito alto. Aí, deixa ele assim. E o limpar pode cair um. Aí, beleza. Agora, ele vai abrir a porta aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu, né? Deixa eu ver. Ah, garoto. Show. Agora sim. Agora a gente chegou em algum lugar. Só não pode entrar dióxicarbono... Oxigênio poluído aqui, ó. Deixa eu fechar essa porta aqui rapidamente de novo. Trancado. E se entrar de oxigênio poluído aqui... Esse oxigênio poluído que tá aqui pula pra cá. Então, fecha essa porta. Na verdade, constrói esse cano aqui logo. Que aí eu já isolo essa parte, né? Constrói esse cano aqui pra mim, ó. Que aí eu já isolo isso aqui rapidão. Antes que saia uma bolha ali do nada de oxigênio poluído aqui, ó. Isoa todo o meu esquema. Quase impossível de acontecer, né? Mas... Aí, pronto. Tem cano, tem... Beleza. Só fechar aqui agora. Beleza. Super pressurizado. As três estruturas que estavam resfriando mais nesse asteroide. Né? Que era... Aqui já era, né? Ah, não. Ainda não terminaram aqui. Mas aqui não tem pressa porque aqui não tem como escapar. Né? Essa aqui já tá pronta. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Hum, aqui tá perigoso, hein? Porque tem cloro aqui e cloro aqui, ó. Bom. Vou ter que fechar aí vendo o que vai dar, né? Eles já tão quase terminando o encanamento. É, eles já vão fechar aqui em cima. Só falta esse encanamento aqui, na verdade. É pra finalizar. E aí o banheiro já vai ficar disponível. E eu posso desconstruir todas essas estruturas aqui, ó. Deixa eu já fazer mais um, né? Pra trazer mais duplicantes pra cá. Já me preparar. O que que falta aqui? Olha, faltou só um cano aqui pra água começar a vir pra cá, ó. Entregou a rocha sedimentar. Já constrói, mano. Você tá aí. Constrói, constrói. Não fica olhando, não. Foi embora. Me ignorou. Aqui eu vou ter que voltar pra ver se deu certo, tá? Esse aqui eu vou ter que voltar pra conferir porque esse cloro aqui é perigoso. Ele pode pipocar pra cá, ó. E já era. Eu perco a pressurização. Esse aqui não tem falha, né? Não tem como falhar. Tinha que ter hidrogênio aqui pra ele falhar. E esse aqui de baixo também não tem falha. Tá certinho. Construir o cano aqui? Ainda não. Pô, eu vou ter que subir essa prioridade no máximo mesmo, mano? Já pra liberar essa área aqui. Aê, pô. Agora sim. E aí eu posso começar a desconstruir agora todo esse banheiro aqui. Desconstrói. Estruturas. Desconstrói tudo aqui, ó. Estruturas. Estruturas. E estruturas. Não quero nada disso aqui me atrapalhando. Isso aqui é a área construível, né? Isso aqui é a área de geração de sementes. Talvez eu passe esse sistema aqui de filtragem pra cá, pra cima. É muito provável que eu passe ele pra cá, pra cima. Deixa eu começar a troca das camas aqui antes que eu esqueça. Desmonta aqui. E aí trocar isso aqui pras caminhas, né? Que eu tenho. Cama é minha, pô. Vou usar. Aí pronto. Começar o processo da construção das camas já. Aqui dá pra colocar um papelzinho de parede atrás desse banheiro aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui de papel de parede. Na verdade ele fica aqui, né? Eu tenho o da tangerina que eu liberei. Tem esse aqui. A tangerina é muito forte. E tem esse amarelinho aqui que é... Tem esse verdinho aqui. Esse verdinho aqui acho que vai ficar legal assim, ó. Aqui. 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 E aqui. E aí a gente passa... O azul. Pior que depois não adianta eu copiar e colar porque ele não copia, né? Eu vou ter que sair fazendo isso aqui em todos. Meu Deus do céu. Não, vamos só pegar o verdinho e colocar aqui no meio mesmo. Eu não vou ter essa paciência, não. Infelizmente a ferramenta aí de blueprint ainda não tá copiando a forma, né? A forma ainda não tá sendo copiada das coisas. Então quando ele copia, ele não copia, por exemplo, que é a cama. O cara que criou o mod vai ter que fazer uma alteração, né? Por isso que eu nem tô ligando aqui pra parede de fundo tá tudo da mesma cor aqui atrás. Porque se eu copiar e colar, vai ficar tudo a mesma coisa. Então vai ser tudo uma parede de fundo normal. Aí pronto. Isso aqui já vai ficar legal já. Vamos ver se tá funcionando. Sim, se tá funcionando. Aí já tá funcionando. O banheiro, o chuveiro, já tá tudo aqui dentro já. Tô dormindo. Geração de oxigênio. Já tá saindo por aqui o oxigênio. Tá acumulando aqui embaixo. E aqui eu preciso de um removedor de dióxido de carbono, né? Aqui é obrigatório ter. Quer dizer, não é obrigatório, mas eu vou colocar. Aqui embaixo. Bonitão. Energia pra ele. Água pra ele. Saída da água dele vem daqui. Já engasta aqui. E a entrada de água dele pode vir daqui, ó. Eles não vão conseguir alcançar essa altura. Deixa eu puxar daqui, ó. Daqui pra cá. Coloco uma ponte aqui. E dou um clears aqui, porque engatou aqui sem querer. Aí. E dessa forma... Pronto. Terminamos ainda mais estabilizado esse episódio. Né? Passou toda a parte interna aqui dos banheiros pra cá. Deixa eu ver aqui o que eu posso pôr do lado de fora. Mas por enquanto aqui tá bom. E aqui agora, mano, é só... E esquentando... Aquecendo, né? Ó, já tá esquentando já aqui essa área aqui, ó. Tá quase já na temperatura boa já pra plantar. Isso aqui vai espalhar a temperatura, né? Esse vulcão. Esse aqui também vai me ajudar a subir a temperatura, que ele libera 60 graus. Só que pra isso eu tenho que ir diminuindo essa pressão de dióxido de carbono que eu já estou fazendo já. Né? Desde o começo desse episódio. E é isso. Acho que por esse episódio tá bom, né? Ó, pressurizou três estruturas. Construíram lá em cima. Só fechar aqui agora. Essa daqui do cloro, depois eu tenho que ficar de olho nela pra ver se não perdi. Né? Mas tá bem arriscado aqui de perder, realmente. Mas tudo bem. Por enquanto ainda tá funcionando. Essa outra aqui também. E aí todas essas estruturas aqui, né? Vai dar aquela juntada e levar pro asteroide principal. Porque lá eu tenho um sistema de filtragem lá que tá só aguardando chegar a água lá. Pra pressurizar todinho lá no primeiro asteroide. O estresse tá baixando. Tá em 56%. Tá baixando bem devagar, mas tá baixando. Que é o Pedro, né? O Pedro, ele tem uma exigência de moral muito alta. Mas tá ótimo. Vamos dar uma olhada nos asteroides, nos outros. Vamos lá ver como é que tá aí a quad. Temos 2.102 ovos passados. Né? E contando. Contagem continua. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acabou usar... É verdade. Eu tenho que trazer tungstene pra cá. Porque isso aqui não tá mais me avisando quando o foguete tá pronto. Inclusive, vamos mandar isso aqui pra lá. Pode iniciar a sequência de lançamento. Ó, ele perdeu. Quando eu mandei lançar, ele perdeu. Mudar. Vem pra cá. Inicia. Aê, agora sim. Assim que eu coloquei pra ir pro lugar, ele perdeu a direção. Falou, ó, esqueci. Ó, porque só tem 246 radio-raio aqui, ó. Tem que ir lá buscar mais. E aqui eu tenho que trazer tungstene, ó. Certo? Aqui tá tudo tranquilo. Os pacus, como é que tá aqui a reserva de pacu? Vamos dar uma olhada. Temos 160 pacus. Tá bom, 160 tá ok. Como é que tá sujado? Tá quase, hein? Tá quase. Já, já fica tudo. E aí eu posso começar... Sei lá, mano. Poderia até pôr... Não. Vou escavar mesmo e tirar daqui esse material. Pra começar a produzir aqui tungstene em larga escala, né? Três vulcões de tungstene é coisa linda. Mano, pensando bem, eu poderia utilizar esse mesmo esquema que eu tô fazendo aqui do tungstene e transferir essa temperatura direto, né? E passar o tungstene por aqui, por dentro, por trilhos. Qual seria o meu maior problema? Meu maior problema seria a temperatura do coletor. Eu não preciso fazer isso aqui de novo, ó. Até mesmo porque seria ruim por falta de espaço aqui. Mas dá pra fazer um pra cada desse aqui, sim, ó. Só que eu teria que trazer material pra cá, mais aço e tal. E não precisa. Aqui é só eu direcionar pro local certo. E é o que eu vou fazer. Assim que aqui terminar de petrificar isso aqui, leva embora. No asteroide principal também tá tudo ok. Estresse controlado. Como é que tá os tiros aqui? Estamos atualmente com 18.647 rádio-raios por ciclo. Perfeito. Já passamos aí da metade do objetivo, né? Que tem que chegar a 30 mil. Que é um por segundo. E é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.